Bom dia, Umbanda! Tudo bem com você? Eu espero como sempre que sim. Eu sou o Renato Tchallian e bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Aqueles recadinhos de praxe, aqueles convites de praxe, caiu de paraquedas, não sabe onde tá? Já se inscreve no canal, dá uma chance, é um canal de Umbanda e religiosidade como um todo. Mais voltado para a Umbanda, que é o assunto que eu mais estudei e que eu vivo, que é a minha realidade. E o segundo convite de hoje é, eu vou falar sobre herança espiritual. O que é isso? Quando a gente ouve relatos, alguém nos conta que meu pai não cumpriu a missão dele, então hoje eu trabalho com os guias dele para cumprir a missão, porque já viu o karma dele, caiu para cima de mim, alguma coisa nesse sentido. Te interessa esse assunto? Então, vem comigo. Ah, e não só vem comigo, por favor, como compartilha nas tuas redes sociais essa informação. Por que deixar só com você? Jesus falou para a gente multiplicar a informação, não guardar a candeia do conhecimento embaixo, eu sempre erro essa frase. Mas eu vou ler, não guarda embaixo da mesa, tipo, não fecha para você a informação, multiplica a informação. Certo? Vamos lá. O que eu vou falar sobre herança espiritual, eu não quero, e pelo amor de Deus, em hipótese nenhuma, eu quero ir contra o que você pensa, ou eu estou menosprezando, ou eu estou menosprezando, ou desrespeitando a tua vivência. Eu estou colocando a minha visão sobre o assunto, tá? Então, lembra que a Umbanda, o inverso de uma verdade pode ser muito bem outra verdade, tá? Pois bem, baseado nisso, eu recebo muita pergunta, muito relato nesse sentido, ah, porque a minha tia tinha que trabalhar na Umbanda, mas aí ela não quis trabalhar. Aí caiu para mim essa missão, recaiu em cima de mim esse karma que ela tinha, né? Inclusive, hoje eu trabalho com os guias que trabalhavam com ela. Tá, e aí eu te faço uma pergunta. E a tua missão de vida, se fosse diferente? O karma da tua tia passou para você, mas e a sua? E o seu karma? O que você tem que fazer? Aconteceu o quê? Guarda no tapau, ele congela? Os guias da tua tia passaram para você, tá? E os teus guias? E a tua família espiritual, já pré-definida, antes de você reencarnar? O que aconteceu? Eles falaram, eles pensaram assim, ah não, tudo bem, vai, não, é o karma da tia, já viu, né? Então vamos voltar lá para a Umbanda e deixa, na outra encarnação a gente trabalha junto. Não faz muito sentido, indo por essa linha de pensamento, tá? Então assim, porque quando você encarna, você já tem uma missão sua, você já tem, assim, algumas coisas que você deve fazer, porque, por que a gente vem para cá, todos nós, sem exceção? Para evoluirmos espiritualmente, até o momento de não precisarmos reencarnar, ou pelo menos não reencarnar mais neste planeta. Quem é um telespectador mais atento já falou, opa, como assim reencarnar nesse planeta? Podemos falar disso também, num outro vídeo. Então, olha só, como é que eu vou, eu vim para cá, uma missão pré-determinada, que eu combinei lá no astral, e com a minha família espiritual, com as minhas entidades, as entidades que me acompanham, desde antes do meu reencarne, e que vão estar comigo minha vida inteira, e se não outras vidas também. Mas aí chega aqui, aí minha missão de vida trava, bloqueia, porque eu preciso cumprir a missão de vida de outra pessoa. Não. Se a pessoa, por acaso, todos temos o livre-arbítrio. Então, assim, a missão é seguir na Umbanda. Ah, mas eu não quero. Você pode, tranquilo, numa boa, está na tua decisão isso aí, está na tua mão. mas, quando você desencarna, quando vai ver, né, ó, vamos dar aquela, vamos ver a retrospectiva do, da pessoa que se foi, ó, você combinou que ia fazer isso, isso e isso, você não fez. Então, você precisa voltar para fazer isso, isso e isso. Ah, pode deixar. Isso não passa para ninguém, tá? E eu uso o termo karma ainda, que eu usei algumas vezes, só de uma forma ilustrativa, porque, para mim, karma é até outra coisa. Então, perceba, pode acontecer, assim, vamos lá, Umbanda, religiosidade, não é ciência exata. Pode acontecer, ah, o guia trabalhava com um, veio trabalhar com o outro. Pode, mas nem por isso, o teu guia, te abandonou, ou te largou, ou foi procurar outro médio. Não, tá? Ah, eu posso ter a influência das entidades, da minha avó, por exemplo. Claro que posso, e tenho a todo momento, só que as entidades trabalhavam com ela, e não comigo. Comigo trabalham outras entidades. Então, óbvio, no astral, todos se falam, mas, quem trabalha comigo, são as minhas entidades. Existem diversos relatos, que a gente já, que a gente conhece, de médium, falam assim, eu nunca conhecia, nunca tinha na Umbanda. Aí, eu fui na, fui numa gira, tava lá sentadinho, o Preto Velho me chamou, a médium, me chamou, e o Preto Velho falou, olha, a minha médium vai passar dessa, pra melhor. E eu, vou trabalhar com você. Pode acontecer? Pode. É raro? É, mas pode, é claro que pode. E nesse fato, que eu acabei de contar, aconteceu, com um dos médiums, que eu mais confio, que eu mais tenho apreço, que eu mais tenho amor, e com um dos médiums, que eu mais aprendo, sobre Umbanda. Então, pode sim acontecer, é claro que pode. Só que nem por isso, o Preto Velho que acompanhava ele, naquele momento, sumiu, caiu no mundo. Não, tá ali. O importante é, cada um tem a sua missão de vida, tem a sua missão espiritual, e tem a sua própria família espiritual, suas próprias entidades, sua própria gama, de entidades. Desta forma, o caboclo, pena branca, que trabalha com teu pai, não é o mesmo pena branca, que trabalha com você, muito provavelmente. é outro pena branca, se for o caso, por que não? Ah, o pai Joaquim que trabalhava, trabalha comigo também. Não, pode ser outro pai Joaquim. Então, herança espiritual, eu não, fazendo uma análise mais profunda, eu não enxergo muita, muita lógica nisso. porque, porque, assim, eu já tenho, vamos falar um português, claro, eu já tenho meus problemas para resolver, o que eu vou ter que ainda parar, para resolver o problema do outro, tá aí, eu resolvi o problema do outro, e esse outro, então, ficou legal, se deu bem. então, é mais fácil, eu largar a mão de tudo, que alguém, algum dia, segue meu caminho por mim, e tudo bem, e eu fico beleza. Entende como não, como a história não cola? Eventualmente, o que que eu acredito? Vamos supor, você está dando sequência, num terreiro, que você sempre, frequentou, o dirigente faleceu, e você está dando sequência, nesse terreiro. Eu acredito sim, que pode acontecer, e deva até acontecer, nas entidades, que, originalmente, estiveram naquele terreiro, inauguraram aquele terreiro, as entidades, chefes daquela casa, apareçam, vez ou outra, apareçam, e incorporem, né, e, e traem alguma mensagem, alguma orientação, então, isso sim, eu acredito, piamente que acontece, tá, agora, herança, não posso, dizer que não acredito, mas, tenho ressalvas, certo, mas, isso sou eu, e você, como é que você entende, essa questão da herança espiritual, conta para mim, deixa no comentário, vamos bater um papo, sobre isso, tá, a descrição desse vídeo, link, os links de sempre, todas as minhas redes sociais, então, Facebook, Instagram, o terreiro que eu frequento, o nosso e-mail, caso você queira nos mandar, um e-mail com a sua dúvida, com a sua sugestão, eu estou para colocar no ar, alguns causos de terreiro, então, se você tem um caos de terreiro, e quer contar, você não sabe o que quer, está na playlist do canal, se você quer contar alguma história, manda para mim por e-mail, tá, eu estou em falta, eu preciso colocar, tenho uns 3, 4 para colocar no ar aí, para ontem, e a gente vai fazer isso logo, tá bom, então é isso, meu irmão, o bate-papo hoje foi esse, espero que tenha sido do teu, do teu agrado, se não foi também, cabe a reflexão, vamos nos respeitar, tá, essa é a minha opinião sobre o assunto, tá, porque é gostoso ver o pessoal, vomitando, crítica para a senhora de você, sem base nenhuma, só pelo achismo, tá, então vamos lá, vamos, que é, vamos argumentar, vamos conversar, ter uma conversa adulta, tá, então, principalmente se você for filho de Xangô, hein, filho de Xangô paga dobrada, ó, será que é verdade isso? Enfim, é isso, meu irmão, minha gratidão, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.